Resoluto, vimidos, para pregar com palavras e com a própria vida, Deus. Aquilo que o Senhor tem ensinado a ele, o que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai. E aqui estão os teus cérebros, Pai, dispostos a ouvir, com o coração aberto, quebrantado, contrito, Pai. Pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, Deus. Nos mostre, Pai, aquilo que a gente tem andado errado, nos faz, Pai, como Daniel, firmes nas nossas resoluções com a Tua Palavra, Deus. Para que a gente possa, para que nós possamos ser homens que façam diferença na sociedade, Pai. Para que sejamos homens fiéis ao Senhor, que exaltam o Teu nome, Pai. Independente do lugar, da posição ou da situação que esteja, Pai. Exalta o Senhor nesta noite. Enche o espérito do Teu Santo Espírito, Pai. Fala das nossas orações. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. E aí, moçada, tudo bem? Beleza? Tudo em paz? Todo mundo acordado? Em nome de Jesus, que permaneçamos assim até o final da pregação. Amém? Meus irmãos, eu aprendi com um irmãozinho muito querido dessa igreja, que toda vez que alguém te chamar para pregar, aceita. Então, assim, eu só não aceito mesmo se não tiver jeito, porque eu aprendi que tem quem aceitá-lo. Então, muito obrigado pelo convite. E pregar é sempre um desafio, um desafio grande. Porque a gente recebe o tema, obrigado pelo tema, é um tema desafiador. E aí você começa a buscar na palavra como é que você vai abordar esse tema. E o tema é resgatando o papel do homem cristão na sociedade. Eu estou lendo a Bíblia e aí eu estou lá em números. E fazendo a minha leitura sistemática, eu estou numa parte que começa a falar de estatísticas. Eu falo assim, ô, será que é isso que o senhor quer que eu fale de estatística? Não, não era. E aí a gente vai buscando a palavra e Deus teve misericórdia deste pecador da noite. Não é só o pregador da noite, é o pecador da noite. E aí nós vamos basear o nosso tema lá no livro de, no Evangelho segundo Mateus. Mateus 5, no capítulo de número 5, e aí você vai ficar em pé, por favor. E nós vamos ler juntos dois versículos, em Mateus 5. Nós vamos ler os versículos, na verdade três versículos, 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Qual é o papel do homem cristão na sociedade? Meus amados irmãos, é esse que ia ser luz. Então vamos ler juntos? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Vamos orar? Deus bendito, tua palavra foi lida, tua palavra foi aberta e foi, ó Deus, proclamada com a nossa voz aqui. O que eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, é que o Senhor use essa palavra com o teu poder. Com a tua graça diante de nós, para que ela possa nos instruir, nos admoestar, nos edificar. E nos ensinar qual é o nosso papel hoje, na sociedade em que vivemos, Deus. Tem misericórdia deste pregador, que de mérito não tem nenhum. Mas, ó Deus, o Senhor é capaz de fazer pedras falarem, então o Senhor é capaz de transmitir a mensagem apesar do pregador. E é isso que eu peço, Pai, fala através desta voz, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos. Vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, na história da Bíblia, a gente pode identificar vários homens que tiveram um papel muito importante na história do povo de Deus. A gente pode lembrar de Abraão, por exemplo, o pai da fé. A gente pode lembrar do Isaac, filho de Abraão, de Jacó. A gente pode lembrar de tantos outros homens, de Daniel, de Moisés. Homens que tiveram papéis muito importantes na história da fé e na história do povo da aliança. A gente pode lembrar de Josué, que depois da morte de Moisés, foi o líder do povo de Deus. sem falar nos profetas, nos homens do Novo Testamento e outros tantos homens, na história do povo de Deus, que é contada na Bíblia, e na história depois da vinda do Messias, que também é narrada na Bíblia, no Novo Testamento. A gente pode lembrar de outros homens, depois do final do período apostólico, que foram grandes homens de Deus. A gente pode lembrar de Ambrósio, de Clemente, que foram homens martirizados, que sofreram. A gente pode lembrar de Agostinho, de Lutero, Calvino, John Knox, já partindo aqui para o lado dos presbiterianos. Jonathan Edwards, grande homem de Deus. Simonton, um jovem rapaz que veio para cá. A gente pode lembrar de outros homens que não fazem parte dessa história da fé, mas foram grandes homens. Alexandre, o grande. Olha o apelido do homem. Grande. A gente pode lembrar de tantos outros homens que foram importantes na história da humanidade. Isso sem falar no maior de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que esses homens têm em comum? O que esses homens têm em comum? Eles têm em comum uma particularidade muito interessante. Eles foram protagonistas. Esses homens foram protagonistas no seu tempo. Nas suas histórias, eles foram protagonistas. E qual é o nosso papel? O resgate do papel do homem cristão na sociedade atual tem que passar pelo resgate do protagonismo. Nós temos que ser protagonistas. Não tem jeito. Não tem jeito. Nesse texto que a gente leu, nós vamos desenvolver três temas. E esses temas, eles vão responder a seguinte pergunta. Por que o verdadeiro crente tem que exercer o seu protagonismo? Por que você, meu irmão, tem que exercer o seu protagonismo? Abre lá a sua Bíblia. Vamos ver. Lê para mim aí no verso 14, só a segunda parte, só a parte B. 3, 2, 1. Não se pode. Pronto. Agora o pessoal que estava dormindo também. Vamos ler de novo. Já. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Por que? Por que que não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte? Ela está lá, está todo mundo vendo. Meus irmãos, por que o verdadeiro crente tem que exercer o seu protagonismo? Porque ele não tem alternativa. Não dá para esconder uma cidade edificada em cima do monte. Todo mundo vê. Está todo mundo olhando. É a que aparece. Nós, homens cristãos, não podemos nos esconder. Nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos a palavra da verdade na nossa vida. A gente não pode se esconder. A gente não tem essa alternativa. Deus nos edificou. Nós somos a cidade edificada. E aí Deus nos colocou sobre o monte. Está todo mundo olhando para você, meu irmão. Ou você acha que não? Vocês já prestaram atenção que, quando acontece alguma coisa errada com alguém que é crente, a primeira coisa que sai no noticiário, o fulano, evangélico, fez isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo e outro. Quando a pessoa é católica, ou lá de outra religião, ou não tem religião, ninguém fala nisso. Mas se ele for crente, o fulano, vírgula, evangélico, vírgula, fez tudo aquilo que está escrito lá embaixo. Nós estamos na crista da onda. Quer você queira, quer não. Todo mundo olha para você. Meu irmão, todo mundo vê o jeito que você trata a sua esposa, a sua namorada, a sua companheira. Sabia disso? Quando você entra na igreja, você acha que não, mas algumas pessoas observam e tal. Meu irmão, eu já escutei comentários aqui na igreja do, olha, o fulano de tal, quando namorava, só dava de mão, dada com a namorada, depois casou, ele entra, três metros depois ela entra, e aí ele senta no banco, ela senta do lado, mas depois sai do mesmo jeito, tem gente olhando para a gente. O jeito que a gente trata o nosso cônjuge, as pessoas veem. O jeito que a gente trata os nossos filhos, nós estamos sendo observados. Meu irmão, não é uma observação fofoqueira, não. Não é uma observação curiosa para saber como está a sua vida, não, porque essas coisas ressaltam. Como o seu filho te trata, como nós somos tratados pelos filhos, as pessoas estão vendo. O mundo está vendo. Como você se comporta no seu trabalho, está todo mundo vendo, os seus colegas de trabalho estão vendo. O jeito que você se refere à sua esposa quando você não está perto dela, está todo mundo vendo, os seus colegas de trabalho estão vendo, as pessoas que convivem com você estão vendo. Você chama a sua esposa de dona encrenca, de sei lá o quê, que o povo se refere aí no mundo. As pessoas estão vendo. Nós estamos sobre um monte. Nós somos a cidade edificada e as pessoas estão olhando para a gente. Nós somos protagonistas, sim, nas nossas vidas, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja onde for, você está sendo visto. Porque você leva a palavra de Deus com você. Isso tem que estar na sua antena, meu irmão, tem que estar na sua cabeça. As pessoas estão olhando. Mas, principalmente, Deus está olhando. Nós não temos como nos esconder. Não tem jeito. O Salmo 84, os versos 5 e 6, dizem assim, bem-aventurado, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o manancial. de bênçãos o cobre a primeira chuva. Nós só temos condição de suportar essa exposição que nós trazemos conosco, porque somos homens crentes, por causa que Deus está conosco. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor. A nossa força, o nosso vigor, a nossa exposição, a gente não aguenta isso, não. Pastor Roster, cansa de falar isso aqui. A gente não aguenta ser glorificado. A gente tem que ter isso em mente. Essa nossa exposição, esse nosso protagonismo, tem que estar sustentado em Deus. Porque só assim você pode ter um protagonismo positivo. Algo que vai edificar a sua vida e louvar o nome do Senhor. Amém? Por que o verdadeiro crente tem que exercer o seu protagonismo? Primeiro, porque ele não tem alternativa. Está no sal. Você já está sendo observado. Segundo, por que o Senhor o fez para ser cabeça e não cauda? Está escrito lá em Deutero, nome desse jeitinho. Lê para nós aí, por favor. Verso 14 até o verso 15 a palavra velador. Por favor. Agora vocês. Amém. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Aí está dizendo o seguinte. Ninguém vai acender uma lamparina para enterrar. Para colocar debaixo de terra. Ok? A palavra alqueire aí no original quer dizer nove litros de terra. É a medida de um alqueire. Então ninguém vai acender uma lâmpada para colocar em terra. A lâmpada é para ser colocada no velador. Meus irmãos, nós, homens crentes, homens cristãos, nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Isso está escrito lá em Deuteronômio 28, 13. Deus nos fez para a cabeça e não para a cauda. Deus nos fez para estarmos no protagonismo e não sermos puxados pelas coisas desse mundo. Nós temos essa característica porque somos homens crentes, homens cristãos, homens que têm a palavra de Deus no coração. No entanto, para isso ser verdade na sua vida, na minha vida, tem um requisito. Que requisito é esse? Efésios 6, 1. Obediência. Deus não abençoa o filho desobediente. Não existe a possibilidade da bênção de Deus sobre a vida de alguém desobediente. Vocês podem ver. Examina na vida de vocês, nas pessoas que vocês conhecem, aqueles filhos que vocês conviveram com eles, filhos dos seus amigos, os seus amigos de escola, aquele mais obediente aos pais e aquele menos obediente aos pais, aonde cada um está hoje, aqueles lá da infância. eu tenho dois amigos muito queridos, um deles sumiu, faz tempo que eu não vejo, e a gente jogava bola no mesmo time, chamava Fluminense, era o nosso time, lá na M-Norte. Um deles era o Hamilton, um amigo muito querido até hoje, o Hamilton, filho da Dona Maria, e o Hamilton sempre foi muito obediente à mãe. Ele não tinha pai, o pai sumiu no mundo. Então ele foi criado pela mãe, a Dona Maria sempre deu muito trabalho para o Hamilton, porque ela tinha um problema de beber, e eu já cansei de ir com o Hamilton nos bares, pegar a Dona Maria, e a Dona Maria fazia um escândalo, era um negócio terrível, mas o Hamilton ainda assim obediente à mãe. E tinha um outro amigo, o Nelson, filho da Dona Cecília, e aconteceu que o Nelson não era tão obediente assim. A Dona Cecília veio a falecer, e o Nelson não teve uma vida muito correta. Ele se meteu com coisa errada, e a última vez que eu vi o Nelson foi uma foto no jornal, ele estava sendo preso. E esse outro amigo que eu falei, o Hamilton, ele teve dificuldade, mas acabou se formando lá depois dos 25 anos, e tem uma vida tranquila, é uma pessoa do bem, é um grande amigo até hoje. Meus irmãos, Deus não abençoa o desobediente. Para a gente ser protagonista nas nossas casas, na nossa igreja, no nosso trabalho, a gente deve obediência a Deus. Deus não vai abençoar o filho desobediente. Não tem jeito. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Lembra? Obedeça os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E, de fato, tem uma promessa lá no Antigo Testamento, que você vai ter uma vida longa, e você vai se dar bem na vida se você for obediente aos pais. Imagina Deus. O nosso protagonismo, nós só podemos ser luz nesse mundo se formos homens obedientes à palavra de Deus. não tem outro jeito. Meus amados, e é uma obediência integral. Para ser crente, não basta vir na igreja. Não tem jeito. Eu sou crente, vou na igreja, portanto, sou o protagonista. Não é assim que funciona. O próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui pisando no nosso chão, Ele foi alguém que, pela sua imensa misericórdia, perdoou uma porção de pecados diferentes. Ele cuidou e perdoou o pecado da prostituição, daquela mulher. Jesus perdoou homens que tinham os mais diversos tipos de problemas de saúde, de pecados, e Jesus curou e perdoou e salvou, mas teve um pecado que Jesus acusou. Qual foi esse pecado? Hipócritas. Pode ler no Novo Testamento. A palavra hipócritas, quando Ele se dirige a determinado grupo de fariseus, ocorre várias vezes na Bíblia. Jesus não suporta hipocrisia, meu irmão. E para ser protagonista na sua vida, para ser protagonista no mundo de hoje, nós não podemos ser hipócritas. Meus irmãos, quantos homens crentes têm lá no Congresso Nacional fazendo coisas horrorosas? Eu costumo dizer que não existe crente safado. Não existe, graças a Deus. Existe um monte de gente safada querendo dizer que é crente. Aí tem bastante. Porque o verdadeiro crente não é hipócrita. Não sejamos hipócritas nas nossas vidas, nas nossas relações, no nosso convívio, no trabalho, em casa, na igreja, seja onde for. Porque só sendo sinceramente fiel à palavra de Deus é que a gente pode ter esse protagonismo que o mundo tanto precisa. Amém? Queridos, eu preciso dizer mais uma coisa em relação a isso. lá no mesmo livro de Mateus que a gente está lendo no capítulo 6 versos 22 e 23 diz o seguinte são os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas portanto se a luz que há em ti forem trevas que grandes trevas serão. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Isso aí ele está dizendo para nos alertar o jeito que a gente vê as coisas. Os olhos são a lâmpada do corpo. Que jeito que a gente vê as coisas? A gente vê as coisas com generosidade com misericórdia ou você é muito rígido muito estrito não perdoa acusa como estão os seus olhos? Como é que você vê? Como é que você vê o pecado dos outros? Como é que você vê o deslize do outro? Como é que você vê a sua esposa dentro da sua casa? Sua esposa dentro da sua casa ela vive num estado de nervo que não tem medo de você? Sua esposa tem liberdade de conversar com você e vocês são abertos uns com os outros? Como é que os seus filhos te olham? Como é que você vê os seus filhos e esse menino não tem jeito? Cuidado com o jeito que a gente vê as coisas porque os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. a gente tem que ver as coisas da maneira correta da maneira que Deus nos ensina a ver com luz com possibilidades com vontade de ajudar com vontade de resolver meu irmão que o senhor renove em nós uma coisa que está precisando nessa igreja que se chama espírito voluntário nós precisamos ter um espírito mais voluntário uma vez eu fui na terceira igreja do plano piloto na terceira igreja batista estava tendo lá um evento e eu fui lá exatamente porque um irmãozinho dessa igreja falou olha vai na igreja para você ver como é que funciona a logística da igreja e eu fui lá para perceber a logística da igreja desculpa meus irmãos também sou pecador e aí quando eu cheguei lá logo na entrada tinha duas pessoas dois homens o senhor é visitante sou então o senhor estaciona ali que é a vaga dos visitantes quando eu parei já veio uma terceira pessoa não sei se o cara da portaria fez o sinal ou passou um rádio ou sei lá o que foi ou a pessoa viu que eu parei na vaga de visitante então ele já foi lá o senhor é visitante sou então vou acompanhar o senhor até a entrada ele me acompanhou até a entrada da igreja falou aqui é a lanchonete ainda faltam 20 minutos para começar o culto então o senhor fica à vontade ali é o templo ali aí me explicou como é que era lá o negócio da igreja beleza e tal eu estava lá aí quando eu entrei no lugar onde ia acontecer a pregação aí já me identificaram como visitante o senhor é visitante senta aqui então fica à vontade daqui a pouco vai começar aí no final do culto eu fui conversar com a Soraya Soraya foi uma das arquitetas que trabalhou aqui na construção desse templo infelizmente Deus já levou e aí conversando com a Soraya eu falei nossa Soraya mas aqui tem diácono demais ela falou não nenhum é diácono é tudo voluntário nossa que beleza melhor ainda então se a gente pudesse ter nessa igreja mais voluntário seria uma bênção não precisa ter cargo para trabalhar gente não precisa ter sei lá um título para poder fazer alguma coisa se voluntari Deus gosta de homens que se predispõem vocês são protagonistas não esqueçam disso está todo mundo olhando amém? porque o verdadeiro crente tem que exercer o seu protagonismo um porque ele não tem alternativo dois porque o senhor o fez para ser cabeça e não cauda e por último para abençoar os outros e glorificar a Deus lê para mim por favor verso 15 a segunda parte do verso 15 e o verso 16 muito bem aquela candeia que não é para ficar debaixo do alqueire e sim no velador é para iluminar todos os que se encontram na casa assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está no céu quem estava aqui no dia que o reverendo Augusto Zincodemos veio pregar ele falou de obras então as pessoas tem que ver as nossas boas obras porque é só assim que elas vão saber que a gente é crente porque não adianta ser crente e não fazer boas obras ninguém vai saber a menos que te veja na igreja no dia do culto mas meus irmãos pensem aqui comigo um minutinho o que que é a luz o que que é a luz a luz é é a lâmpada não a lâmpada é a lâmpada a luz não é a lâmpada a luz é o que boa a luz é isso aqui mas o que que é isso aqui a luz é uma sensação visual não tem sensação visual nenhuma fechei o olho mas quando eu abro eu tenho a sensação de ver vocês porque a luz está acesa a luz é uma sensação visual a gente consegue perceber a gente consegue perceber com um sentido que a gente tem que é a visão ok qual é a sensação que você proporciona para as pessoas que estão perto de você se você é luz Jesus manda aqui manda não ele já diz vós sois a luz do mundo as pessoas quando chegam perto de você elas tem que ter alguma sensação porque você não é luz do mundo meu irmão sinceramente qual é a sensação que as pessoas tem quando chega perto de você você está iluminando a vida delas você está espantando no lugar onde você vai as trevas esse é o papel esse é o papel da luz afastar as trevas luz e trevas não podem ser não podem estar no mesmo ambiente ao mesmo tempo qual é a sensação que você passa que você exala para as pessoas que convivem com você pensa nisso se você é luz você tem que espantar as trevas onde quer que você vá você tem que transmitir uma sensação boa de claridade mas dá para ser luz sozinho? não dá lâmpada para os meus pés é a tua palavra é com essa palavra de Deus aqui que a gente vai conseguir ser uma luz relevante queridos nós vimos tudo isso aí nesses dois pontos primeiros porque o verdadeiro crente tem que exercer o seu protagonismo porque ele não tem alternativa nós somos uma cidade edificada em cima do morro todo mundo olhando porque o senhor nos fez para ser cabeça e não cauda nós não temos alternativa mesmo o protagonismo está na sua vida homem de Deus mas tudo isso lamento dizer não é para você não é para você está aqui assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que para você ser o bonitão da bala chita como diz um amigo nosso não para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus vosso pai que está no céu meu irmão meu irmão a sua vida tem que dar glória a Deus você não vive para si mesmo como diz o mesmo amigo da bala chita perdeu playboy a sua vida não te pertence você vive para dar glórias a Deus você está fazendo isso? a sua vida glorifica glorifica a Deus ou você está buscando uma vida para glorificar a si mesmo e ser você o grande cara da humanidade se nós temos que ser protagonistas nós temos que ser protagonistas sim você tem que buscar ser esse grande cara mas não para a sua própria glória para a glória de Deus meus queridos irmãos no novo testamento tem quando eu comecei a ler a bíblia de verdade que foi depois da conversão e isso aconteceu em 2003 novembro de 2003 Deus teve misericórdia da minha vida e aí você começa a ler a bíblia você começa a entender a tal da bíblia que antes eu lia e não entendia nada mas aí Deus vai e faz esse milagre e você começa a ler e compreender é coisa de Deus mesmo não tem outra explicação aquele negócio que não fazia sentido passa a ter sentido mas tem uma parte na bíblia que sempre me encasquetou que é aquele negócio de você perder a vida e aí você vai ganhar porque se você quiser ganhar a sua própria vida você vai perder isso está em Mateus 10,39 Mateus 16,25 Marcos 8,35 Lucas 9,24 Lucas 17,33 se você quiser ganhar a própria vida você vai perder perder lá agora se você perder a sua vida entregar a sua vida por amor de mim isso é Jesus falando achar lá esse é o grande segredo que está aqui no nosso terceiro ponto da pregação de hoje porque que o verdadeiro crente tem que exercer o seu protagonismo para abençoar os outros e glorificar a Deus você vai ser protagonista para glorificar a Deus não é para ganhar a sua própria vida você está entregando a sua própria vida para a glória de Deus e o grande barato disso é que fazendo isso você vai se encontrar amém? meu irmão e aí você está sendo esse crente relevante? você é o protagonista? sua vida dá glória a Deus? é muito né? eu fui uma vez no congresso da Fiel e tinha um pastor americano lá como é que é o nome dele, gente? eu esqueci como é que é aquele que escreve um monte de livro que todo mundo gosta de ler John Piper ele estava lá no congresso da Fiel o John Piper ele foi pregar e ele fez uma oração antes que para mim chocou antes da pregação ele disse em oração Senhor tem misericórdia de mim porque eu não estou na altura do que eu vou pregar meu irmão isso acontece com todos nós nós não estamos na estatura exata daquilo que Deus exige de nós eu não estou na estatura do que eu acabei de pregar talvez alguns de nós aqui também não esteja nessa estatura do homem nessa estatura do papel do homem cristão na sociedade se esse é o seu caso tem solução e a solução está em Cristo Jesus que nos perdoa dos nossos pecados inclusive o pecado da omissão e só pela misericórdia de Jesus Cristo é que a gente consegue ser um homem relevante na sociedade um pai relevante para os seus filhos um marido protagonista para a sua casa para a vida da sua família para a sua esposa um profissional decente comprometido trabalhador protagonista no seu trabalho só pela misericórdia de Jesus se você ainda não é desse jeito que eu acabei de pregar aqui fecha os olhos e vamos orar Deus eterno pai de toda misericórdia Senhor nós nos colocamos diante da tua majestade bendita como homens para pedir perdão pai porque nós não estamos na altura daquilo que foi pregado aqui pai misericórdia de nós quando nos omitimos das nossas responsabilidades dentro de casa no trabalho na igreja no mundo em que vivemos na vizinhança no condomínio seja lá onde for pai a tua palavra nos chama para ser cabeça e não cauda e muitas vezes a gente não quer essa responsabilidade e se esconde atrás dos outros e se esconde atrás da nossa própria covardia pai misericórdia de nós pai a sociedade do mundo de hoje precisa de cristãos relevantes e nós estamos escondidos pai dentro da igreja tem misericórdia de nós Deus santo nos faz homens corajosos a tua palavra repete inúmeras vezes coragem tem certa passagem que diz coragem impôs de ser homem pai nos ajuda a sermos homens relevantes na nossa sociedade atual na nossa igreja na nossa casa no nosso trabalho na nossa vida perdoa todas as nossas omissões toda a nossa covardia perdoa pai que as nossas esposas vejam em nós homens confiáveis alguém digno de ter delas o respeito que os nossos filhos vejam em nós homens dignos de serem seguidos pelo exemplo que a gente dá dentro de casa e fora dela pai que no trabalho as pessoas nos olhem como aquela pessoa diferente sim porque a gente tem a palavra do senhor no coração pai põe dentro de nós um espírito voluntário que se predispõe que põe a cara tapa que dá o passo à frente nos ajuda senhor nas nossas falhas e nos faz mais relevantes do que somos hoje nos perdoa pai e nos ajuda em nome de jesus e para a glória de jesus somente amém tchau tchau Obrigado.